Sangue que corre e pulsa, ferve, força, nem sempre como escolha, abraço os meus acertos e consequentemente os meus erros, multidão de preconceitos que vêm sendo quebrados com o tempo, mas que ainda atravessam corte, dor, grito, resisto. A arte sempre como respiro, pulsa o desejo de dançar com as minhas e também com os meus. Quanto cabe num corpo? Num corpo de mulher. Quanto cabe num corpo? Num corpo de mulher. Quanto a dor, quanta raiva, quanta vida, quanta morte, quanta abuso, quanta sina, quanto sonho, quanta sorte. Quanto cabe num corpo? Num corpo de mulher. Quanto cabe num corpo? Num corpo de uma mulher. Quanto peso, quanto medo, quanta força, poesia. Quanto tempo, quanto segredo, quanto desejo, quanta magia. Quanta história, quanta memória, sobrecarga, quanto trauma. Quanta, quanta. Quanta, quanta fé. Quanto cabe num corpo. Quanto? Quanto? Quanto é possível suportar? Quanto? Quanto? Quanto é possível suportar? Quanto é possível suportar? Quanto cabe num corpo? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Um dia eu descobri que Deus não é alguém, um ser que existe lá em cima pra me punir ou me abençoar. Eu percebi que Deus sou eu, Deus é você que tá ouvindo. Deus é a formiguinha que passa na minha frente e a folha das árvores que balançam sobre a minha cabeça. Que Deus é uma frequência, uma energia, uma presença fortemente incrível que habita em cada ser. E coabita com aquele diabo materializado, de cara vermelha, que eu imaginava ser uma pessoa. Mas hoje entendo também como uma energia, que um não existe sem o outro e que ambos estão presentes pra equilibrar e ensinar. Eu não espanto mais os meus demônios, repudiando como se fossem criaturas de outro mundo. Eu olho com amor e digo, vem cá, eu vou olhar pra você. Porque quando eu não te nego e te acolho, eu te tenho sob o meu controle. E olhando pra você eu aprendo. O Deus inalcançável e longíquo se tornou tão próximo que esse amor divino finalmente me tocou. Por ser tangível, por ser tão intenso que chega até a ser palpável. Esse Deus, energia, frequência, luz e sombra que eu conheci me ensinou a não duvidar mais de algo maior. E ter a certeza que a gente não precisa ver pra crer. A gente precisa crer pra sentir. E o que eu acredito, eu torno real. E se eu acredito nessa força, ela é real pra mim. Eu não preciso convencer ninguém disso e nem apontar pra quem pensa diferente. Porque essa força é amor. E amor gera amor. Nesse mesmo dia, eu cheguei à conclusão. Se Deus é a energia que tá no feminino, talvez agora eu até possa chamar de deusa. Essa força que faz nascer, que faz brotar. Essa força que dá vida, que nutre, que faz florescer. Eu chamo de deusa, então, essa energia criadora. A força da mãe natureza, a força das mulheres dessa terra. Essa mesma força que vem sendo dizimada. E mal sabem os homens que ferindo essa força, ferem a si mesmos. Porque essa força que existe em nós, é a força de toda a existência. E a força de toda a existência. Amém. 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 A conquista individual e um silêncio interior não são o fim. Estudo é apenas o início para algo que existia desde o princípio, o caminho conjunto. Eu nunca ouvi alguém me dizer, sonho em conjunto. Nunca me contaram que não existe a minha cura individual. A única cura possível e existente é a cura coletiva. A minha, a tua, a de todos os seres e a da Terra. Fazemos parte de um organismo vivo e a completude será inteira apenas quando integrada. Eu conheci um espaço onde enxerguei todas essas palavras, você que está lendo, e o meu próprio corpo como uma ilusão. Um espaço onde não existe matéria, bom ou ruim. Tudo é o que é, uma coisa só. E foi confortável estar nesse lugar. Eu não queria sair dali. Eu poderia morrer naquele momento e estar em paz. Acontece que eu não morri. E que a partir do momento que me senti una com tudo ao meu redor, as dores que me rodeiam também passarão a ser minhas. Percebi que o espaço de silêncio e plenitude intocável que habita dentro de mim serve para que eu não perca forças ao sentir as dores ao meu redor. É necessário que haja um local inatingível dentro da alma. Mas não para que permaneçamos nele. Apenas para que esse espaço nos fortaleça diante do real espaço a ser trabalhado. O espaço em conjunto. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Onde o mundo nos toca e nós tocamos o mundo. Já fui nascente. Hoje sorrio. Prestes a desaguar. A desaguar. Quanto cabe num corpo Num corpo de mulher Quanto cabe num corpo Num corpo de mulher Quanto a dor Quanto a raiva Quanto a vida Quanto a morte Quanto abuso Quanto a sina Quanto sonho Quanto a sorte Quanto cabe num corpo No corpo de mulher Quanto cabe no corpo No corpo de uma mulher Quanto peso Quanto a alma